Um minuto agora é o tempo que leva para você ficar por dentro daquilo que foi destaque, os principais destaques no Brasil e no mundo. Joga na tela. Ocorreu hoje mais uma etapa da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foi ouvido o coronel Jorge Eduardo Naime, comandante das operações da Polícia Militar do Distrito Federal no dia das invasões. Ele disse que estava de férias na ocasião, que o alegado baixo efetivo do policiamento no dia 8 de janeiro se explica pelas informações recebidas na área de inteligência da PM. Sem a maioria na Câmara, o presidente da França, Emmanuel Macron, impôs a reforma da Previdência sem o voto do Parlamento. O governo francês assinou o artigo da Constituição que permite dispensar o aval do Legislativo. A reforma que aumenta a idade da aposentadoria é de 62 para 64 anos, gerou protestos e greves nas últimas semanas. Após uma forte queda de mais de 24% ontem, a ação do Crédito Suíça registrou fortes ganhos na sessão desta quinta, impulsionando os papéis de outras empresas do setor bancário, após receber o apoio do Banco Central da Suíça e anunciar que realizará uma série de operações de recompra de títulos à dívida pública por quase 3 bilhões de francos suíços com um empréstimo.